Calma, mas ainda vira um adoço da Marroli, daqueles que tu achas que é dos maiores sucessos que tu tens. É, e vão sempre falar, olha a boca, nos boicotarem, esse é meu. Ah é? Não, mas assim não tá saindo bem, mas olha assim. Tem que ter beat, não há beat. Ô Vitor, o Vitor, não há beat. Aí. E vão sempre falar, olha a boca, nos boicotarem. Abre o microfone, abre o microfone, vamos abrir, e depois tu entras, né? Na minha vida, beat, boca na minha vida. Olha, vê lá o teu microfone, dá-se o teu microfone a ela, tá bem? Vamos já ver aqui a Marrola entrar em ação numa tarde é nossa, tá bem? Usa este, usa este Marrola. Vamos aí, o instrumento, tá? E vamos ouvir falar, olha a boca, nos boicotarem, mas estamos, é, beat e boca na minha vida, eu tenho um beat e boca na minha vida, olha a boca, beat e boca, horror sempre. Chuchu! Chuchu, vamos demorar, troca, troca, Chuchu! Hã? Podemos? 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 É o bem bonito, gostei dessa moça, e patico e a outra no tarde é nossa. Chuchu lhe brinca bem, mocha, me pega, me coça, me toca. Se o bolso, o som, nem chope, nem toca. Tem que falar muito, mandaste mais boca. Tá ladra, vem. Então começaste na música assim. Amém.